Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Biquini Famosas TV. Hoje vamos falar da perfeita Paola Oliveira. Olha essas imagens dessa linda beldade. Paola Oliveira dançando no sambódromo aí. Que isso, eu pagava mil reais de ingresso pra ver isso aí, meu amigo. Nessas imagens agora, ela está se preparando pro ensaio da escola de samba. Realmente, olha o sorriso dessa mulher. Fala sério, meu. Fala sério, se você não casaria com ela umas dez vezes. Dez vezes? Sei lá, não entendi por que casar dez vezes. Olha aí a Paola Oliveira passeando e dando uma voltinha pra curtir. Você já viu a Paola Oliveira tomando banho? Olha agora a Paola Oliveira tomando banho, meu amigo. Que, meu Deus do céu. Agora uma Paola Oliveira de ensaio de lingerie. Olha o corpo dessa, essa menina é de 15 anos, né? Parece que tem 15 anos essa menina, essa mulher. Olha que perfeição. Paola Oliveira acho que nasceu abençoada. Porque além de gata maravilhosa, com corpão, tem talento. Tem muito talento. Ela tem milhões de seguidores no Instagram. São milhões de pessoas. Tudo que ela mexe vira ouro. Realmente era uma mulher fantástica, de sucesso absoluto. É uma das mulheres mais sensuais do mundo, considerado aí por várias revistas aí do segmento. Olha essas imagens dessa linda mulher. Ela é extremamente inteligente. E também precisa malhar, né? Olha aí. Isso aí são imagens tiradas de seu Instagram. Ela fazendo exercícios, né? Pra manter esse corpicho. Manter esse corpicho maravilhoso. Epa, Paola Oliveira. Sou seu fã. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem é fã de Paola Oliveira, deixa um like aí. Se inscreva. Olha como ela é fogo. Ela é fogo. Na minha opinião, a Paola Oliveira é fogo. Um grande abraço pra vocês e tchau. Tchau.